O USA na rede especial SPFL foi um programa muito legal com a participação do Catulo Góes e do... que é o QB da Lusa, atual MVP da competição, e do Matheus QB do Corinthians, né? Os dois contando histórias, falando sobre eles, então muito legal. Fizemos um bate-papo com eles bem bacana, teve uma provocação, os dois falando que vão se enfrentar na final. Por enquanto isso tá acontecendo. Houve lá depois que tá bem maneiro. Tá aí o Matheus? Vai pro passe conectado. Tá indo na segurança, né? Vai ali do lado esquerdo com o Igor que tá entrando, tá dando certo. First down, portanto, pro time do Corinthians Steamrollers. E ele sai do campo, né? O Igor, portanto, tem tempo suficiente o time do Corinthians. Aí vem o Matheus. É sacado. Vai ser sacado. Sacado com louvor, né? Sacado com louvor, né? Valeu, Matheus. Não deu nem pra sair, né? Tá aí o sec do Fábio Rossini, portanto, pra equipe do Ocelots. E o Matheus nem demorou, né? Ele nem demorou pra fazer a jogada. O Rossini que foi rápido. Vai terminar o primeiro tempo já já aqui no Bruno Daniel. Ficou bonito o Bruno Daniel, hein? Ficou legal o Bruno Daniel. Um belíssimo estádio de futebol. A casa do Santo André, a casa do Ramalhão, recebendo o futebol americano. Ficou legal o Bruno Daniel. É o Rio Grande do Caminho do Mar. É o que o oficial é o que o irmão da água. É o que as crianças que não vão lá. É o sonho de uma nova. É hora, é hora, é hora, é hora. Aí vai pro Pássio Matheus. Pássio Longo. E aí depois teve o contato. E aí teve falta na jogada. Teve pano amarelo na jogada. O Igor tomou ali um encontrão, né? Vamos ver. Vamos ver qual foi a falta. A arbitragem vai sinalizar. Então tá certo, hein? 15 jardas de penalidade por causa desse encontrão. E aí falta do Corinthians também. Tá certo. Então foram duas faltas. Uma do Corinthians e uma do Ocelots. Então fica tudo onde está. os team rollers ainda no ataque buscando o ponto A. 14 a 6, né? Seria bom pelo menos um fio gol que o Corinthians já errou, né? Seria bom pelo menos um fio gol pra poder o time do Corinthians ter duas posses de bola de vantagem. Por enquanto, apenas uma posse de bola de vantagem. Mais uma falta portanto da equipe. do Corinthians volta pro meio do campo. Estamos aí nos 16 segundos finais. Será que o Matheus vai arriscar? 16 segundos. Aí o Matheus. Tem tempo, tem espaço. Ele muda de lado. Ele vai pro passe longo. Manda lá na Endzone! Por pouco, hein? Demogou pra ir pra Endzone e o Igor? E aí gastou quase todos os 16 segundos o Matheus agora. Do primeiro tempo. Pelo menos o relógio ele gastou bem. vai o time do Corinthians de novo. E aí vai o time do Corinthians Steamrollers para mais uma descida. Terceira descida. Mais uma vez na mesma formação de ataque o Corinthians. aí o Matheus fingiu integrar para o jogo terrestre. Faz a jogada de novo ensaiar do time do Corinthians Steamrollers dessa vez. Olha, o Teco ainda não aconteceu. A jogada ainda está viva. Quebra o Teco, mas não consegue ir muito longe o Karate. Ele quebra o primeiro Teco, né? O Karate não precisa nem falar como, né? Maravilha, hein? Enquanto isso termina no instante que o primeiro tempo termina. 14 para a equipe do Steamrollers. 6 para a equipe do Ocelots. Final do primeiro tempo. Portanto, a gente volta já aqui na Lava TV com a transmissão ao vivo. Daqui a pouco voltamos com o segundo tempo. E só até a próxima. E aí 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 Obrigado. Vou ser ligado na transmissão de Corinthians, Steamrollers e Ocelots. As equipes estão voltando para o gramado, você já vê na imagem. Vai começar o segundo tempo, 14 de Corinthians, Steamrollers, 6 para o Ocelots. Pedimos desculpas a todos, pois vocês perceberam que a transmissão caiu no primeiro tempo. A internet de Santo André não colaborou, portanto, então tivemos esse problema. Mas estamos de volta agora, estamos que nem o Flamengo, que dizem, né? Incaíveis. Então vamos lá, participação da galera, o Silas Gomes participando aqui com a gente. Abraço também para o Lucas Valério, Andy Oliveira, gol Steamrollers, Carlos Massari, Bora Ocelots e aquela palavra com P. O Saldanha Munhoz, gol Corinthians Steamrollers, pate Saldanha Munhoz, mulher, gol Corinthians Steamrollers, certo? O Andy Oliveira mandou um vai Corinthians, tradicional, Samanta Araújo, gol Steam, Janaína Soares, gol Ocelots. União, garra, sangue e honra, a torcida cantou isso antes do jogo, foi bem maneiro. Então vamos para o segundo tempo logo, logo. Você que não esteve ao vivo aqui com a gente, aconteceu o seguinte, né? O Corinthians Steamrollers, num belíssimo retorno de kickoff do Minhoca, ficou numa posição muito boa e o Matheus correu para Anderson e fez o TD. Depois, a equipe do Ocelots também teve um belíssimo retorno e fez um TD terrestre com o Filé. E depois o Steamrollers chegou no seu segundo TD. O time do Ocelots errou um extra point, portanto o jogo está 14x6. Leonardo Freitas perguntou, afirmou, né? Vamos ver se o Steam, sem a metade do time, vai para a final. Realmente, né? Perdeu oito jogadores para o Palmeiras Locomotives, entre eles a sua até então grande estrela, o Branco Menezes, que foi candidato a MVP, ficou em segundo no prêmio de MVP, perdeu só para o Catulo, da Portuguesa, da Lusa, no ano passado. E também é um running back fantástico, foi o melhor running back. É cara que cruza o campo, né? Para fazer TD. É um jogador fantástico que a equipe vai suprindo, enquanto vai chegando a final sem ele. E com o Minhoca jogando como running back. Newton Jr., gol Ocelots. Participa aí, galera. Avisem os seus amigos, você que é do FABR. Avisa a galera aí que está de volta a transmissão, que voltamos, certo? Que está tudo reestabelecido. Conosco também a TV Mais. Conosco também a TV Mais, TV Mais perto de você, TV Mais ABC transmitindo o canal 27. Se você quiser assistir pela TV, lá na TV Mais o jogo está passando. Mas aí você deixa o seu comentário aqui, e aí vai lá para a TV. Assiste na TV você que mora no ABC. Vamos para o início do segundo tempo. Que cofre do Corinthians, steamrollers, e faz um friozinho bom, gostoso aqui de ABC paulista. Vamos lá, para o início da segunda etapa. Daqui a pouco a gente lê mais as participações da galera aqui na Laba TV. Vai para o que cofre o time do Corinthians, portanto. Daí a galera vibra porque ele fez um gol, né? Não é futebol, não é sóccer, né? Mas ele fez um gol. Gol é gol. Foi lá dentro é gol. Certo? Vai, portanto, começar da linha de 20 o time do Ocelots. Com o seu QB, o D não. Terceiro período de jogo. O Ocelots, uma posse de bola atrás, né? São oito pontos. Portanto, precisa de um TD e de uma conversão de dois pontos para pelo menos forçar aí o overtime. Vai para a primeira descida, portanto, o time do Ocelots. Está aí o D não, entregou para o jogo corrido. Pode ter o sec lá dentro da Enzo, não foi lá dentro. Mas o filé foi sacado ali na linha de duas jardas. Olha o prejuízo. Voltou 18 jardas o time do Ocelots. Uma campanha, um ataque de 18 jardas negativas. É, a transmissão já volta assim, hein? De novo, o Deirão vai ter que ter as costas na parede. E tem que estar forte de cabeça também, né? Porque você ia começar a campanha na linha de 20. Não, na verdade, a jogada parou antes ali. O juiz pagou a jogada antes, então começa da linha de 10. Então voltou só 10 jardas, certo? Corrigido. Aí o Deirão trombou. Trombou com o seu running back e mesmo assim ele avança, tenta passar. Não vai dar force não. Ali na linha, faltou uma jardinha para o force down, né? Faltou uma jardinha ali para a linha de 20. Faltou uma jardinha para a linha de 20 e 11, né? Para o force down. Então falta da equipe do Ocelots ainda. Então seria uma terceira para a 11, mas não é não. Volta mais ainda o time do Ocelots por causa de um bloqueio ilegal pelas costas. O time vai se enrolando nesse começo de segundo tempo. Lembrando que quem passar encara a Lousa Lions. A Lousa Lions que no domingo passado em Jundiaí bateu por 31 a 0 a equipe do São Paulo Storm. E você pode curtir lá no YouTube da Laba TV. Você pode curtir esse jogo na íntegra, ao vivo. Você que está vendo futebol americano pela TV+, pela primeira vez. Saiba que você pode curtir todos os jogos da SPFL lá na Laba TV, lá no YouTube da Laba TV. Tem todos os jogos na íntegra para você curtir. Para você começar a acompanhar o futebol americano brasileiro. Aí o passe, quase a interceptação, hein? Quase foi interceptado o derão. Foi por pouco. Tentativa ali na rota out. Rota out, quando o wide receiver, o recebedor, corre reto e aí ele corta em 90 graus para fora. Essa é a rota out. Se ele corre reto e corre em 90 graus para dentro, se ele corre e corta para o lado para dentro, seria a rota dig. São nove rotas na árvore de rotas dos wide receivers da NFL. Vai para o snap. O time do Ocelots. Pressionado, erra o passe. Errou o passe ali. O nosso querido derão. Só que tem pano amarelo na jogada, tem falta. Não tem. Primeira descida, portanto. Falta pessoal do Corinthians, dá 15 jardas de presente. Consegue tirar de lá de trás o Ocelots, hein? Agora foi a vez do Corinthians fazer bobagem. Então agora o Ocelots sobrevive nesse ataque. Vai tentando chegar numa zona de pontuação. Vai começar ali da linha de 25, né? Você conhecendo o campo hoje, você vê o Bruno Daniel, tá bonito hoje, hein? Tá bonito o Brunão de futebol americano. Você vai vendo a demarcação, né? 20, e aí 30 mais à frente ali no meio, 25. Cada risquinho ali, uma jarda. Você que tá chegando agora no futebol americano, vai acompanhando. Tá aí o derão. Hoje a gente um pouquinho mais didático, né? O pessoal da Laba TV já assiste a gente direto. Mas a gente sendo um pouco mais didático por conta da transmissão em cadeia com a TV+. Então hoje, mais um grande público abraçando a gente. A gente teve um probleminha no primeiro tempo, né? Porque não tínhamos o sinal de internet aqui do Bruno José Daniel. Mas agora já tá tudo restabelecido, tá todo mundo curtindo futebol americano ao vivo. E um grande abraço pra quem também não assiste ao vivo, pra quem assiste depois, né? Os jogadores, toda a galera que assiste depois pra poder estudar a sua atuação. E a galera que não pode estar em casa também no sabadão à tarde, né? Mas com certeza assiste. Um grande abraço a todos. Aí a tentativa de corrida da equipe do Ocelots com o Mini. O Mini que usou a camisa 34 no jogo da Liga Nacional, hoje jogando de 8. Ainda bem que você é inconfundível, tá? Senão, podia complicar a vida. Mas daí o Mini. Alguns apelidos eu sei do time do Ocelots. Outros, não sei. O Steamrollers mandou na relação aqui todos os apelidos, né? Tem o Fernando Silva, o White Receiver, que é um monstro. O Guilherme Lima, que é o carioca. Camisa 10. O Igor Androu, número 7, é o Jamal. Depois eu falo todos os apelidos do Steamrollers. Porque agora vem o Deirão. No jogo terrestre ele quebra bem os tackles. E a tentativa não foi boa. Conseguiu pelo menos avançar um pouco. Mas não deu first down. Vai para a terceira descida, o Ocelots. O que mais tem aqui? Cara, tem um cara no Steamrollers aqui com o apelido de Manchin, hein? Rapaz. Que é o Marcos. Offensive Line, da OL. O Karate, que já falamos tantas vezes. O 83, o Jean. Tem o Apollo, que também já participa bastante do jogo. O Wide Receiver. Tem o Hellboy, que é da DL, número 95. Quem mais tem de apelido? Tem o Koffey, que é o Rafael, da DL. E aí vem para o jogo terrestre o time do Ocelots. Passou muito mais que o first down. Chega na linha de 20 e 2 no campo de ataque. O Deirão corre demais, né? O Deirão corre demais. É o Russell Wilson. Eu já falei isso em outras transmissões, né? É o Russell Wilson aqui da SPFL. Russell Wilson foi campeão, hein, Deirão? Será que com você também vai rolar? Daqui a pouco, depois dessa campanha, eu trago mais a participação da galera. Não esqueci de vocês, não, hein? Pessoal participando ao vivo na Laba TV. Você que está assistindo pela TV mais, procure no Facebook Laba.tv. Tudo junto, Laba.tv. Lá tem a transmissão ao vivo. Você quer participar, quer perguntar, quer opinar? É só ir lá. Aí você deixa o seu comentário na transmissão ao vivo, que nem toda a galera que está assistindo com a gente está fazendo. Então, é só participar. É só participar conosco. Vai para o snap o time do Corinthians. Você curtindo ao vivo? No primeiro tempo eu falei para a galera, né? Agora estamos ao vivo na Laba. Dicas de podcasts para você sobre futebol americano e FABR. Para você ficar ligado, poder ouvir quando quiser. Temos o USA na rede. O USA na rede que fala tudo sobre esportes americanos. Fez um programa especial, SPFL, que você pode procurar lá. Com o Matheus, que é bem do Corinthians. E o Catulo, que é bem da Lusa. Que fizeram um bate-papo bem maneiro. Contaram muitas histórias. Tivemos também programas muito bacanas com as prévias das divisões. Daqui a pouco eu falo mais podcasts bacanas. E daqui a pouco a gente fala também do restante da participação da galera. Porque primeiro, vamos ver essa campanha de ataque agora. Vamos ver o que o Deirão vai fazer. Será que ele corre ou ele passa, hein? Parece que vai para o passe. E aí não foi legal. Tentou a rota slant, o Deirão. Rota slant, quando o wide receiver corre e vira 45 graus para o lado. Foi esse passe, ali na linha de scrimmage. Certo? Outros dois podcasts bacanas, portanto. O USA na rede, eu já falei. O The Playoffs, que é um site de esportes americanos referência em português. Tem também um podcast bem maneiro. Ao vivo, toda terça. Procure lá, você encontra o endereço, tudo certinho. E também o NFL Luluzinha. As meninas fazem sozinhas. É um podcast só de mulheres. Um trabalho bem bacana do NFL Luluzinha. Você pode curtir também. E elas fazem um trabalho de cobertura do FABR. Fantástico. Certo? Então, as dicas dadas. Vem agora o Deirão. E escapou do tackle o Deirão na primeira, né? Só que demorou. E agora com quem fica a bola, hein? O montinho é feito. Eu não sei com quem fica a bola. Vamos ver se foi fumble. Se o fumble é recuperado para a equipe do Corinthians ou se segue o Ocelotes. Segue o Ocelotes, portanto, com a bola. Quase que o fumble, quase que o fumble é recuperado, hein? Para a equipe do Corinthians e Steam Rolos. Vai para descer do time do Ocelotes. Demorou um pouquinho, né? Ali o nosso querido Deirão. Quase que perde a chance de ataque. E pode empatar nessa campanha o Ocelotes, hein? Está aí o passe alto do Deirão para ninguém. Buscava ali do lado direito a tentativa com o João Vinicius, com o Jimenez. Camisa 17. Não deu a tentativa? Agora deve ir para o fumble, né? Pelo jeito deve ir para o fumble o Ocelotes. Para pelo menos, o fumble não é tão ruim assim, né? O jogo ficaria 14 a 9, se esse fumble for convertido. E aí teríamos, portanto, uma diferença menor. Hoje, como o campo é maior que semana passada, o fio gol, logicamente, também é mais difícil. E aí, aqui, o Nitas fala para mim, o Nitas e Scougars, aqui comigo, do meu lado, dando uma informação que é fundamental. Está contra o vento a equipe do Ocelotes. Então, dificulta mais ainda. E tem falta. E aí, o Ocelotes consegue cometer uma falta. Portanto, mais cinco jardas. O Kikah agradece, né? É essa hora que o Kikah agradece. É, olha, um fio gol complicado, hein? Um fio gol muito complicado. Olha, se der, 55, se der. Vem a tentativa, olha o fake. É fake e dá errado. Mas tentou surpreender com um fio gol muito longo. Para a NFL, já seria difícil. Na NFL, tem muito cara que erra com um desses. O Catanzaro, lá, que está no New York Jets, não acerta uma dessas, por exemplo. Então, você imagina aqui para a galera. Então, era muito difícil. Acho que o fake foi a melhor escolha, mas não deu certo. 14 a 6, portanto, para o Steam Rollers. Vamos trazer a participação da galera. Ivan Pinheiro participando aqui com a gente, assistindo. Tiago e a Márcia Esper. Vai Corinthians. Ricardo Halber, mandem um abraço para a equipe do Bento Gonçalves Snakes, do Rio Grande do Sul. Alô, galera do Bento Gonçalves Snakes. Vamos participar em peso aqui. O Linebacker, que é o Halber, número 50, que está participando com a gente. Aí, vem o passe. O passe foi muito bom. E aí, o time do Corinthians Steam Rollers já chega ali no meio campo. Já chega ali próximo da linha que divide o gramado. Abraço para a Pathy Saldanha Munhoz falando que o Mancha é o seu bebê. Está certo. Está aí. Mancha, meu bebê. Ela mandou aqui. Camisa número 75. O Pascoaleto, Deus Babilônico. É o que disse aqui Fernando Nogueira. Newton Júnior. Deirão ainda vai anotar o TD dele. A galera está devagar hoje, hein? Cadê a galera que participou no domingo passado? Cadê a galera participando aqui conosco? Eu sei que caiu no primeiro tempo, mas está tudo certo agora. E aí, vem o time do Corinthians Steam Rollers na jogada terrestre. Vai quebrando. O Teco chega na linha de 26. É, rapaz. O Minhoca corre, rapaz. Se Minhoca está mais para Leopardo, hein? Rapaz, que jogada do Corinthians Steam Rollers. Chega ali na linha de 26. Portanto, já está na zona de pontuação o Steam. Pelo menos para um fio gol já está. Abraço para o Anderson Oliveira falando que Laba TV 110%. Valeu, Anderson. Agora está bombando. Agora o 4G de Santo André resolveu colaborar. Vai para o Snap. Olha o passe do Matheus na rota flat. Foi bom. Vem o Igor invadindo, quebrando o Tecos e fica na linha de 15. E rasgaram a camiseta do homem, hein? Também o Igor para derrubar é difícil, hein? Igor fazendo um jogaço. Wide receiver no Mega 9. Aí vai o time do Corinthians Steam Rollers. Portanto, para a descida. Linha de 15 jardas no campo de ataque. Steam Rollers perto de ponto A. A tentativa pelo jogo terrestre. A bola caiu ali, mas pelo jeito recuperada pelo Corinthians. Quase que um fã bom acontece. Está para a terceira descida o time do Steam. Luana de Almeida manda um abraço para as meninas do Corinthians Steam Rollers. Alô, meninas do Steam Rollers feminino. Timasso também. Time que já apareceu em várias matérias, né? Globo Esporte, ESPN. Já vi várias matérias do Steam Rollers feminino. As meninas jogando muito bem também. Olha o passe. Aliás, teve jogo, né, Luana? Teve jogo essa semana, se eu não me engano, do Steam feminino. Se eu não me engano, você informa para a gente. A Cláudia Jousa falando aqui. Manda um salve para a família do jogador Ale, 63, do Corinthians. Então, abraço para a família toda do Ale. Alô, Cláudia. Abraço para todo... Você mandou o nome do seu marido antes? Manda de novo aqui. Mas, abraço para toda a família do Ale, 63. Jogador do Corinthians Steam Rollers. O Ale, que é da linha ofensiva, o Alexandre Souza. Vem o Matheus. Quebra o teco lindamente e vai para o passe. Na hands-on está lá. Touchdown Corinthians Steam Rollers. Que passe do Matheus. Eu não sei o que foi melhor. Se foi o passe do Matheus ou se foi o drible que ele deu. Sensacional, hein? Sensacional a jogada do Matheus com... Olha, o Matheus... Que drible, hein? Sensacional a jogada. Portanto, no placar, 20 a 6. Pode ficar 21 agora. Aí vem para o chute. E está lá. Está lá dentro. Está lá o chute convertido do Emerson. Então, 21 para o Corinthians Steam Rollers. 6 para o Ocelotes. Se o Ocelotes esteve perto de pontuar, de empatar o jogo, agora ficou difícil, né? Agora a montanha, para se escalar, ficou bem maior. Você curtindo o jogo na Laba TV, pelo Facebook e também pelo YouTube e também na TV+. Salou, galera da TV+, ABC, canal 27 da NET. Futebol americano ao vivo na TV. Esse é o passo que falta. Quando o futebol americano chegar na TV, aí é o passo que falta para a gente crescer de uma vez, né? Então, parabéns à TV+, aí pela iniciativa transmitindo. Esperamos ver todo mundo na final, né? Esperamos todo mundo na final. Um público de estádio lotado. Por enquanto, a final, gente, vai sendo Corinthians e Portuguesa, Steam Rollers e Lions. Uma finalzaça. Lembrando que a semifinal ano passado foi o jogo mais difícil da equipe dos Lions no título do ano passado. Foi o jogo contra o Corinthians Steam Rollers. Foi 3x0. Foi o único jogo que os Lions tiveram com risco de perder no ano passado. Então, a promessa de uma finalzona. Então, seria muito bacana ver o estádio lotado na final. Futebol americano. Muito maneira. A organização do evento é sensacional. Temos food trucks. Se você conseguir ver na câmera depois, o Ivan, se puder mostrar para a gente. Temos food trucks ali em cima. Bem bacana. O serviço para o público é bem maneiro, né? Tem o narrador do estádio que informa lance a lance o que acontece. Tem as cheerleaders no intervalo. Então, é um evento bem maneiro. E a galera do FA é gente boa para caramba. Então, você que ainda não veio, afinal, vai ser o grande momento, hein? De participar com a gente. Vamos encher. Ainda não temos a data e o local, mas será brevemente. Você segue a SPFL nas redes sociais. Será informado sobre a data e o local da final. Mas a final será num estádio bem maneiro. Certo? Posso adiantar isso para vocês. Pessoal do Steam Holders pede a defesa. Pessoal do Steam Holders pede a defesa. Tentativa terrestre, mais uma da equipe do Ocelots. A buzina está forte, pessoal. O pessoal veio com vontade, hein? Galera do Corinthians Steam Holders. Bem em peso a torcida do Steam. Até porque corinthiano tem em todo lugar, né? Vamos ser sinceros. Descida para a equipe do Ocelots. Deirão faz o passe. Tentativa da conexão pelo meio. Do Deirão, o quarterback da equipe. Tentativa com o Ricardo, wide receiver número 88. Você participa aqui conosco na Laba TV pelos comentários aqui. É só ir na transmissão ao vivo da Laba TV e comentar. Faça como o Rodrigo Nascimento, que está assistindo. Inês defende, Inês defende. É isso aí, vai Corinthians. Anderson de Oliveira, vai Corinthians. Felipe Macris, touchdown. Comemorando o touchdown do Corinthians. É isso aí, a torcida corinthiana ligada. Mande aqui seu abraço para o seu time de FA. Pode mandar seu comentário aqui com a gente. Aí vem o punch na linha de 34. É de lá que o Matheus vai começar. Na linha de 34. Você está com o Miguel Fortunato na transmissão aqui na Laba TV. E uma dica, hein? Eu te indiquei vários podcasts sobre a NFL. Todos eles estão na Rádio Esporte Clube. Rádio com o Alfaço parte. Você pode curtir lá a Rádio 24 Horas de Esporte. E a Rádio Esporte Clube irá transmitir a NFL. Então, fique ligado. Na Rádio Esporte Clube, você tem os melhores podcasts de NFL e ter a transmissão da NFL com muitas surpresas. Vai ser bem bacana. Fique ligado também na Rádio Esporte Clube. A Rádio que toca esporte. Está aí o passe. O passe no lado esquerdo. Tentativa de ataque do Corinthians Steamrollers. Tentativa com o André, wide receiver número 16. Vai ganhando muito playbook hoje o Matheus, né? Débora Barbosa, ligada com a gente. Chegou. Renato Augusto. Renato Augusto é nome de corintiano, né? Nome de jogador do Corinthians, né? Não está mais no Corinthians, mas estava recentemente. Renato Augusto perguntando quanto está o jogo. 21 a 6. 21 a 6 para o Steamrollers. Felipe Macris falando que agora é mais um TD para acabar com o jogo. Vamos ver. O snap começa aí com o Matheus, que entrega para o jogo terrestre. Desce o time do Corinthians com o Minhoca. O Minhoca consegue o avanço por pouco. Não deu first down. Já chega ali na linha de 43. Perto ali do meio campo. Na outra semifinal tivemos Lions 31 e Storm 0. Lusa Lions invicta, hein? Essa é a segunda edição da SPFL e a Lusa Lions nunca perdeu. SPFL que é um campeonato que modifica o futebol americano em São Paulo. Para melhor, com certeza. E aí tem falta. Está aí a saída falsa do ataque, portanto. Falta cometida pelo Manche. Então, cinco jardas de penalidade. Ricardo Braga, grande abraço. Mandando gol Steamrollers. Aí vem o passe, a jogada pelo lado. E o Igor quebrando o Tecos de novo, hein? Mais uma vez o Igor faz aquele sinal, aponta lá. Lá, jogador da NFL. É isso aí, Igor. Quebra até, coloca o time com first down e muito mais ali na linha de 33. Quando termina o terceiro período. Passou rapidinho o terceiro período, hein? 21 para o Steam. 6 para o Ocelots. A equipe do Corinthians Steamrollers. A 12 minutos de avançar a sua primeira final de SPFL. Você curte na Laba TV e na TV+. Aí vai o time do Corinthians agora, atacando para o outro lado. Abraço para o Cauã, Soares Silva, do The Playoffs, ligado na gente. Abraço para toda a galera do The Playoffs. Cauã está ligado. Aí vem o passe. Sensacional. Sensacional é touchdown. Touchdown, Corinthians e... Gole! Que passe fantástico! E aí, amigo? O Karate mandou para dentro. Karate recebeu e está aí. Então está aí o touchdown. Touchdown marcado pelo Apolo. Não foi pelo Karate, foi pelo Apolo. Está aqui o Trigo, presidente do Corinthians Steamrollers comigo, corrigindo. Então foi o 84 Apolo. Mas foi um passe lindo do Matheus, hein? Passe lindo do Matheus. E aí vem para o Fulgão para fazer. 28 extra points do Emerson extra point convertido. Então está aí, está no placar. Corinthians Steamrollers. 20 e 8. Ocelot 6. Consegue dois TDs no segundo tempo para dar mais tranquilidade ao time do Steamrollers. Felipe Macris. Falando isso, é Steam. Luca Felipe. Abraço para o Marcel. Escálido. Ocelot. Abraço mandado. Inês defende comemorando. A Inês falando também. Obrigado, Laba TV, pois não pude ir no jogo. Está aqui quentinha. Parabéns. Eu tenho inveja de você, porque está frio aqui. E a galera da TV Mais está participando. Vamos trazer aqui a galera da TV Mais comentando também. O Flávio Ferrari está ligado. O Valdo Rocha. O Ricardo Medeiros. Robinho Silva. Fernando Barcala. Comemorando aí. Aê, Nicolas. Ricardo Medeiros. Comemorando também. O Nicolas falando aqui. Jogão. Está aí a galera, portanto, comemorando. O pessoal curtindo ao vivo na TV Mais. TV Mais ABC. TV Mais perto de você. Futebol americano na TV também. Canal 27 da NET aqui para o ABC Paulista. Estamos no último quarto de jogo. Vai para o Snap o time do Ocelots. Tem um prejuízo danado agora. Agora se der virada e virada épica, né? Porque agora no último quarto vai ter que jogar muito. Mas consegue. A jogada terrestre é boa. Tentativa com o Mini. Ele consegue avançar. Chega até a linha de 40. Ó, metade do caminho ele já percorreu. Já conseguiu colocar o time ali próximo do meio do campo. Simone de Simone. Mandando uma corda. Luana de Almeida. Participando aqui. Falando que o... Falando boa, Braga. Porque o Braga mandou que venha a Lusa. Será? Não para, não para, não para. Vai, Corinthians. A mãe do Alê Souza aqui. Isso aí. Torcer na Cláudia. Rafael Rossin ligado. Hashtag paz. É o pessoal ligado aqui na Laba TV. Aí vai para o jogo terrestre o time do Ocelots. Wagner Felizardo por aqui. Go Lions. Apareceu um torcedor do Lions, hein? Samanta Gaújo. Bora para a final. Mandou a hashtag 18. Será que é conhecida do Emerson, nosso kicker? Nosso kicker no geral, né? Não nosso de Corinthians. Nosso de kicker que está jogando. Assim como o pessoal do Ocelots é nosso também. Certo? A Simone. Agora a Simone mandou aqui. Go Lions. A torcida do Lions apareceu. Samanta Gaújo, Steam Go. Galera participando aqui na Laba TV. Pode participar. Aqui é o seu lugar. É o lugar para o torcedor. Pode mandar seu comentário. Pode falar. Dizer sua opinião. Que a gente lê aqui na transmissão. Nessa transmissão que todo mundo que está jogando vai assistir, viu? Tenham certeza disso. Todos os jogadores. Quem está no estádio. Todo mundo. Diretoria. Vai todo mundo assistir para poder rever o jogo. Como é que foi. Jogadores dos outros times. Depois muita gente assiste a transmissão em reprise. Aí vem o Derão. No jogo terrestre. A tentativa não deu. Não deu o first down. Como corre bem para o lado o Derão, né? Só que não deu o first down na descida. A Samanta Gaújo é esposa. Ela é esposa. Imaginei que era parente. Que era alguma coisa. É esposa. Está aí. Está dado o recado. Com certeza ele está assistindo também. Então está dado o recado. Casley Barreto. Gol. Steam. Ricardo Braga manda um vamos defesa. Isso aí. Torcida do Steam. Rodas ligada. O Kigge está no lugar deles agora. Eu vou confessar, hein? Está jogando agora nesse friozinho. Melhor do que estar parado. Bastante frio, hein? Santo André. Renata Pontes. Mandando parabéns. Haruo Ronji. Saudade de jogar no Steam. Eu perdi aqui o comentário da Luana. Das meninas. Não sei se você mandou. Se eu perdi aqui, está a Luana. Do time feminino do Steam Rollers. Como está e tal. Quando jogou. Se você souber aqui, você me manda. Lucas Dias. Saudades do Coach Haru. Muita coisa para acontecer ainda nesse último período. Lá o pessoal foi o mesmo número. E o jogo estava 31 a 0. 28 a 0. 21 a 0. E a torcida da Luz Alliance ficou com a gente até acabar. Aqui a Luana falando. Teve jogo contra as Espartanas e ganharam. Está certo. Está aí a Luana. É porque às vezes a gente perde aqui no comentário. Mas está dado o recado. Léo Cadelo falando. Salve para o D3 dos Steam Rollers. Aí vem o Deirão. Passe na Enzo. Pode dar TD. Pode dar TD e deu. Touchdown Ocelots. Será que temos aquele choco lá ou não? Será que tem jogo? 28 a 12. Touchdown, portanto, para o Ocelots. Touchdown da equipe do Ocelots, marcado pelo Thiago Augusto, número 89. Então, Thiago Augusto marcando o touchdown. Lá eles não chamam de Thiago Augusto, porque todos os jogadores do Ocelots têm apelido. Todos. Então, vem o Ocelots. Vai para a conversão de dois pontos, né? Aí a tentativa da conversão de dois pontos. Tenta entrar na marra. E aí? Deu. Deu. Deu dois pontos a mais. Então, 28 a 14. Cai para duas posses. Será que tem jogo? Eu falei para vocês ficarem. Eu falei para vocês ficarem. É, galera. Tem jogo. Duas posses de bola. 28. Steam Rollers, 14 Ocelots. Tami de Melo, bora Ocelots. Hashtag eu acredito. Deu certo a corrente positiva. Léo Cadelo, D3 desenvolvimento do Steam. É. As equipes do futebol tem o time principal, tem a base 1, base 2, né? Lá no Bluebirds que eu trabalho, por exemplo, funciona, no São Caetano Bluebirds, funciona o time principal. Base 1 de desenvolvimento é a base 2, que é o flag. Lá no Corinthians Steam Rollers é o D3, que é o desenvolvimento do Corinthians Steam Rollers. Abraço para toda a galera aí, Léo. Manda a galera assistir depois. Se não estiver em casa agora, manda assistir depois o jogo. O abraço está dado para poder ver o time principal em ação. Manda abraços para o coach Jeff, a Luana, pedindo aqui. Está aí o Jeff. Abraço dado. Daqui a pouco a gente confirma o tempo, Greg. O tempo é lá com a arbitragem. Daqui a pouco a gente confirma para você. Mas a gente está no meio do último período. Aí vem para o retorno o time do Steam. A linha de 23. Vem o Matheus, portanto, volta para o campo. Bora, Celotes. Eu acredito. Newton Júnior. Luciano Rodrigues. Gol ou Celotes. Johnny Araia. Manda um abraço para o Vikings de Mauá. Vikings FA de Mauá. Abraço para a galera do Vikings. Que eu aprendi que não é Vikings, que é Vikings. Aprendi. No começo, quando eu entrei no FABR, eu falava Vikings. Mas agora eu já sei que é Vikings. Duan Policarpo. Amanhã as meninas do Spartans Futebol jogarão pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Americano na região de Santo Amaro, a capital de São Paulo. Todos convidados. Que horas, Duan? Apareçam lá. Jogão das meninas do Spartans. FA Feminino também me recebe todo o apoio, hein, galera? Matheus. Vai com as pernas o Matheus. E tenta passar. Conseguiu quebrar até e consegue no first down. Chega no first down do Matheus. Foi muito bem ali. O Matheus. Matheus, lembrando, né, pra você que acompanhou apenas o segundo tempo, né, depois tem a transmissão na íntegra lá no YouTube, pra quem quiser ver o primeiro tempo, tá lá no YouTube da Laba TV, tá? Mas o Matheus, a gente contou a história dele aqui, que ele é o wide receiver, né? Nessa temporada ele virou QB. E pra uma primeira temporada de QB, tá sensacional, né? Sensacional. Convido vocês pra ouvirem o USA na Rede com o Matheus e com o Catulo. USA na Rede SPFL. Procure lá no Twitter, no Facebook do USA na Rede. Você olha lá. Você pode conferir. Essa... Esse programa bem legal, que os dois contaram muitas histórias bacanas. Catulo da Lusa e o Matheus QB do Corinthians. Aí o passe consegue duas jardinhas de avanço do time do Corinthians. Carlos Massaghi, bora a Ocelotes. O Raul Ronge, manda aqui. Matheus Torres, monstro. Olha que jogaço. Ele foi interceptado uma vez hoje, no primeiro tempo, mas vem fazendo um grande jogo. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. E forma aqui o Nitas, que por sinal está aqui na cabine comigo. Então tá. Então faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Segundo o Nitas aqui. O El Garcia, salve pra galera do Sada Cruzeiro. Esse timaço que foi montado. Que timaço do Sada Cruzeiro, hein? Um time, um dos maiores times já do Brasil nessa sua primeira temporada. Grande abraço pra todo mundo do Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro que já domina o país no vôlei, vem pra querer dominar no futebol americano. Vem pra tentar conquistar a BFA. Certo? Ricardo Braga aqui com a gente, agradece. O Léo Cadelo falando aqui. Steam é mais tímido que nomes. Vamos família. É, isso aí. Vai pro Snap o time do Steam Rollers. Matheus entregou pro jogo terrestre. Aí ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo aí. Pra defesa do Ocelots. Aí a tentativa do Mika. Portanto. E agora vai o time de especialistas pra campo do Steam Rollers para o Punch. Guilherme Mendes. Mande um abraço pra galera da minha Ponte Preta. Ponte Preta Gorilas. Alô, galera. Ponte Preta Gorilas. Um outro timaço também. Fez o melhor jogo do campeonato até aqui, né? Na opinião de quase todo mundo, o jogo Lions e Gorilas foi o melhor jogo do campeonato até aqui. Não sei se a final vai ser melhor, né? Dia 6 de agosto teremos a final, né? O Trigo acaba de passar aqui pra gente a confirmação. A data da final será dia 6 de agosto. Ainda com o estádio a se confirmar. Mas dia 6 de agosto teremos a decisão. Será na Grande São Paulo. Se eu garanto pra vocês a final. Abraço pro Leandro Ribeiro também ligado. Galega toda ligada aqui na Laba TV. Gostei de ver, galera. Galega segue participando, até porque esse touchdown do Ocelotes esquentou, né? O Ocelotes tem a posse de bola e é o seguinte, né? Se o Ocelotes consegue agora pontuar, fazer o seu touchdown, são duas posses de bola. São dois TDs com extra points simples pro time poder chegar na prorrogação, pelo menos. Mas creio que o fio gol não basta. O time precisa do TD. Do TD nesse momento. Aí o Deirão. Entrega pro jogo terrestre do Deirão. Tenta descer por ali o time do Ocelotes. Aí o tackle é feito. Tava ligado o time do Corinthians. O Bruno deu o tackle, camisa 35. Hélio Silva, Gregor Guilevi, Luiz Felipe Barcelos. Todo mundo aqui ligado com a gente. E aí vai pro ataque o time do Corinthians Steam. O time do Ocelotes. Vai ter a sua posse no ataque. Você chegando agora, seja bem-vindo. Você assistindo na Lava TV ou você assistindo na TV Mais. Futebol americano na TV também. Hoje, bem bacana. Hoje estamos chiques aqui com televisão também. Duan Policarpo. O jogo feminino Spartans começa às 11 horas na rua Peixe Vivo. Entrada franca. Certo? Então, a galera que estiver lá, vai lá apoiar o FA Feminino lá em Santo Amago. Entrada franca. Domingão de manhã, vai fazer nada. Vai lá, Santo Amago. Ver as meninas do Spartan jogar. Certo? Certo? Vai pra descer do time do Ocelotes. Vamos ver o Degão, hein? Se o Degão vai pro passe. Vai pro passe o Degão. Vê o espaço e não tem jeito, né? E prefere a corrida. Quebra até com os avanços ao Degão e consegue o first down. Mas como é rápido esse QB, hein? Como é rápido esse QB. Foi muito bem, o Degão. First down, portanto. Vai pra primeira descida o time do Ocelotes. Equipe de Jundiaí. Antes, no começo, era o paulista Ocelotes, né? Aí a parceria terminou. A equipe é o Ocelotes Football agora, mas representa a cidade de Jundiaí. E aí, rapaz! Que tackle é esse, hein? Duro tackle agora. Vai ter que trocar o time do Steam. Vai saindo dali o Magu, né? Magu, dessa vez, tomou uma... Bem dada, hein? Vai mexendo, então, o time do Steam Rollers. Ocelotes, numa campanha muito importante. Um touchdown do Ocelotes aqui deixa o jogo muito parelho. Aí vem o passe do Deirão. Quase a interceptação, hein? Mas é um passe 90% de chance de ser interceptado, né? Então, o Deirão tem que comemorar que não houve a interceptação. Na tentativa do Bruno. Bruno Arthur, 35. Ele quase fez a interceptação. Então é o seguinte, galera. Faltam dois minutos. Faltam dois minutos pra acabar o jogo. Sinaliza a arbitragem. Certo? Então, precisa correr. O Ocelotes precisa correr. E a torcida do Steam Roller já canta, né? Já se sente na final. Aí vem o Deirão, vem pro passe. Consegue ali. Na hora certa. Aparecer e impedir o passe. O Davidson, que é o Carioca. Camisa número 57. Carioca consegue impedir o passe. E agora é o seguinte. Contra o relógio joga o Ocelotes. Precisa de dois touchdowns rápidos. Então tem que ser no passe. Que se correr, o relógio joga contra. Tem que ser unidimensional no passe. Na maioria das vezes. E buscar chegar. Certo? Tentar fazer o primeiro. Tender aquela história. Sabe do futebol? Sabe Vanderlei Luxemburgo? Tem que fazer o primeiro gol pra fazer o segundo. Sabe? Então agora é o seguinte. Tem que fazer o primeiro TD. E dar tempo pra tentar um onside kick. Deirão. Escapou. Vai correr. Não pode mais passar. Agora tem que correr. E aí é o seguinte, né? Aí o relógio anda. O relógio anda. E é ruim pro Ocelotes. Pra correr até a Endos. Teria que ter um bloqueios fantásticos, né? Deirão. Então. Dessa vez. Não rolou. A Luana Almeida mandou aqui. Ai, ai, ai. Tá chegando a hora. Anderson de Oliveira. Corinthians e Steamrollers na final. Dia 6 de agosto. Provavelmente Steamrollers e Lions. Pra você. Helio Silva mandou um alô. Pra galera do Arpias. Flag Football. O time feminino de Belém. Que jogará na fase nacional. Dia 5 e 6 em Goiânia. Alô pra galera. Não assisti Stormy e Lions. O que houve para os Lions? O que houve para os Lions é que a defesa teve uma atuação fantástica, né? Principalmente a Defensive Line. Que conseguiu conter o jogo terrestre. Quem perguntou aqui foi o Leandro Ribeiro. O jogo terrestre do Giamas, né? Que é o principal arma ofensiva do time do Stormy. E aí o time ficou com muitas dificuldades no jogo aéreo. Que DL tem o Lions e que OL também, né? É um grande time do Steam, um grande time do Lions. Será uma grande final. Será uma grande final. O jogo vai terminar. Aqui no Bruno Daniel vai terminar o jogo. com a vitória do Corinthians e Steamrollers. Portanto, 6 de agosto. Lions e Steamrollers. Redição da semifinal do ano passado. Foi um jogo bem parelho. Vamos ver quem leva desta vez. Corinthians e Lusa na final, portanto. Torcida canta. E aí ajoelha. Agora é só esperar ajoelhar e acabar. Lions campeão. Manda o Wagner firmizado. O Tami de Mello aqui com uma cara de triste. Devia estar torcendo para o Ocelots. Felipe Macris falando que a final poderia ser dia 20. Mas você assiste aqui com a gente. Corinthians e Steamrollers na final. Anderson, todo mundo participando. Eva, Maria. Valeu a todos que participaram. Termina o jogo. O Steamrollers está na final. Então, portanto, Corinthians, Steamrollers e Lusa Lions decidem a SPFL. O torneio que chega para revolucionar. O grande torneio que chega para ampliar o nível, melhorar o nível do FA em São Paulo. Parabéns a todos. Parabéns à organização do evento, da Cris, do Ricardo Trigo, todos os presidentes de todas as equipes, das 10 equipes feriadas, por essa grande campanha, por esse grande evento. A gente tem grande estrutura nos jogos. E tomara que todos estejam presentes na final. Sigam a SPFL nas redes sociais e confiram o palco da final dia 6 de agosto. Aquele abraço. Muito obrigado pela participação. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.